7, 7 dicas simples para você reduzir custos no seu negócio, muitas delas, quem sabe hoje, quem sabe essa semana ainda. Editor, esqueci de falar no início do vídeo que se a galera quiser saber mais sobre finanças, mais sobre dinheiro, mais sobre negócio, já se inscreve aqui no canal, clica no botãozinho vermelho para receber outros vídeos com dicas sobre dinheiro, sobre finanças para negócios. Clica aí. Para você que é um empresário, para você que é um autônomo, antes de te dizer quais são essas 7 dicas, eu preciso que você lembre de um princípio fundamental da redução de custos, em especial para negócios, vale para a pessoa física também. Qual é esse princípio? Nunca ignore os valores pequenos, porque um valor de redução de custos pequeno mensal, quando você anualiza ele, ou seja, quando você transforma ele em anual, você vai ver que ele não é tão pequeno. É 30 reais por mês, pô, não é muita coisa, beleza, só que são 360 reais no ano, talvez com 360 reais no ano, você pague a conta de luz, lá de dezembro. Ai Renan, mas pô, 50 por mês, 50 por mês são 600 reais no ano, talvez você pague o seu contador no final do ano, ok? Então cada pequeno valor, cada pequena diminuição, quando você pega em um ano, quando você pega em dois, quando você pega em cinco anos, faz muita diferença para o seu negócio, ok? Então lembra desse princípio. Então vamos lá, primeira dica de redução de custos, desligar os monitores e outros aparelhos do seu negócio, quando vai sair. Sabe aquela luzinha vermelha que fica ligadinha? Ela está consumindo luz. É o que vai fazer uma baita diferença? Não é, mas vai fazer alguma diferença sim. Dica simples, que você pede ajuda os seus colaboradores e desliga, já vai reduzir a conta de luz, principalmente se tiver muito material eletrônico, ok? Simples assim. Segunda, poderosa e super simples também, redutores de água, principalmente se você tem um negócio onde os próprios clientes usam banheiro, você acaba consumindo muita água mesmo e você pode instalar nas torneiras um pequeno redutor, tá? Não sou um profissional da coisa, mas isso vai diminuir 40, 50% o consumo de água. Sabe quando a água sai num volume um pouquinho menor? Simples, barato e com o tempo faz uma baita diferença na sua conta. Terceira dica, não espere o motor roncar. O que que é isso? Não espere o motor roncar. Sabe quando você está dirigindo o seu carro e aí tem a rotação, né? O RPM ali do carro e ele chega... O que que é isso? Quando no seu carro a rotação RPM ali chega em 20, 25, no máximo 30, você já tem que ter trocado a marcha. Em 25 é uma redução ideal. Isso aqui, gente, você pode não acreditar, mas pode reduzir em 50% o consumo de gasolina comprovado, ok? O simples fato de você trocar a marcha mais rápido, tanto se você usa, tanto seu carro pessoal, mas carro da empresa, por exemplo, seus colaboradores usam carro da empresa, reduz o ronco do motor. Não seja aquele sujeito que abriu o semáforo, aí na bela inteligência da sua cidade, o próximo semáforo acabou de fechar, aí o sujeito mete, chega lá a 80 km naquela uma quadra, sendo que o próximo semáforo já está fechado. Por quê? Por quê? Não seja essa pessoa. Não espere o motor roncar. Quarta dica simples e poderosa. Escute os seus colaboradores. Se você tem funcionário, vai lá e pergunta. Gente, o que que a gente pode fazer para reduzir custos aqui? Pessoal, como que a gente pode melhorar a nossa operação? Galera, a gente precisa reduzir custos. Que ideias que vocês dão? Que sugestões que vocês me dão? Escuta os colaboradores. Se não tiver colaborador, fala com o seu sócio, fala com a sua esposa, fala com os seus parceiros, mas pede a opinião de outras pessoas. Às vezes você está gastando mais dinheiro e as pessoas só não te sugeriram, porque você não perguntou, porque elas não pensaram muito. Mas tem ouro aqui, ok? Quinto, negocie telefone e internet. As operadoras estão em guerra e é provável que você ou esteja pagando um plano maior do que quem está entrando agora e você poderia reduzir, ou quem sabe pelo preço que você já paga, você teria condições melhores, planos melhores, tá? Cara, é chato? É chato. Vamos te deixar esse plano? Vamos te deixar esse plano. Mas liga lá. Se não negociarem, liga na concorrente e provavelmente você vai sim conseguir uma redução, tá? Lembra lá, R$50,00 por mês são R$600,00 no ano. R$100,00 no mês são R$1.200,00 no ano. Não joga fora esse dinheiro que está aí na mesa, beleza? A sexta e a sétima são as mais poderosas de todas. Sexto, declare guerra aos bancos. Os bancos já estão em guerra, usa essa guerra ao seu favor. Se você ainda paga tarifa de TED, de DOC, meu, não tem porquê. Existe o Pix, existem bancos online como o Banco Inter. Ele puxou, chacoalhou, ligou, fez de tudo, mas nada deu certo. Depois de um fim de semana de plantão, o neurocirurgião perdeu a noite de folga preso em uma agência bancária. Que não cobra tarifa nenhuma, existem outros bancos aqui, a gente usa o Banco Inter, pelo menos nesse momento que eu estou gravando o vídeo. Se você usa maquininha de cartão, seja online, seja física, elas estão em guerra. Liga, negocia, chora preço, liga para uma, liga para outra. Meu, de verdade, dá para você conseguir uma baita economia com o sistema bancário. Dá para você pagar zero tarifa mensal, zero tarifa fixa do banco e dá para você reduzir os percentuais de taxa de maquininha, de produto, de serviço, seja lá o que você vende, tá bom? E por fim, sétima dica de redução de custos. Essa aí vai doer. O seu salário de sócio, o seu salário de empreendedor, o seu prolabore, pode estar matando o seu próprio negócio e você não está percebendo. Você que mistura as finanças, você que não tem um salário bem definido, você que talvez até tenha um salário definido, mas está proporcionalmente alto ao seu faturamento, pode estar matando o negócio. Em especial, se você mistura as finanças pessoais com as finanças do negócio. Separa as finanças, define um salário, define um salário que é viável para o seu negócio e coloca a meta. Meta de resultado que a empresa tem que atingir para que você possa elevar o seu próprio salário. Tá tudo bem, só não pode matar a própria empresa. Entendeu? Você entendeu, velho? Então, de novo, recapitulando. E aí, eu quero que você diga aqui nos comentários quais dessas dicas você acredita que já consegue implementar essa semana. De verdade, escreve aqui que eu quero saber. 1. Desligar os monitores. 2. Colocar redutores de água nas suas torneiras. 3. Não espera o motor roncar, você vai economizar muita gasolina. 4. Escute seus colaboradores, fala com seus colaboradores. 5. Negocia, liga agora para telefone e internet. 6. Declare guerra aos bancos, não paga tarifa fixa, não paga, diminui seu percentual de maquininha de cartão. E 7. Seu salário, seu próprio salário, sua retirada pode estar matando o seu negócio, tá? Esqueci de mais uma coisa, editor. Bota aí no meio do vídeo. A gente vai deixar aqui abaixo um e-book com 44 dicas. Aqui tem 7. 44 dicas. Aqui abaixo você faz um download gratuito, se cadastra ali, baixa rapidinho. E tem 44, aqui foram 7, 44 dicas de redução de custos, editor. Coloca no meio do vídeo, porque a Renan não roteiriza as coisas e esquece de falar. Bora! 7 dicas, deixa seu comentário aqui, quais delas você acredita que consegue colocar em prática agora, imediatamente, essa semana ainda. E claro, já se inscreve no canal, clica ali em inscrever-se para receber mais materiais sobre finanças, sobre dinheiro, sobre negócios, gratuitamente para você aqui. Beleza? Valeu!